Olá, eu me chamo Cleusa, sou mãe da Patrícia Armelim, deficiente visual, com 33 anos. Bom, a nossa história começou quando ela, na incubadora, um bebê prematuro, de 6 meses, perdeu a visão por causa do oxigênio. Até então, a gente não sabia que ela não enxergava, trouxemos para casa depois de 2 meses. E aí o doutor Hermeson descobriu que ela não enxergava. E até então, nunca tinha visto nenhum deficiente visual, nunca. E foi uma luta, porque até então, onde consegui? Um bom médico, uma escola, enfim, tudo. Eu estava simplesmente sem ninguém para me ajudar. Fui nos melhores centros de Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto. Chegando lá, um dos médicos que ganhou um prêmio mundial de retina, chegou para mim e falou assim, Mãe, a sua filha, mesmo que venha o melhor médico do mundo, não vai poder enxergar, porque o fundo do olho dela é como um cálcio. E é uma rocha. Então, a senhora pega essa sua filha, enxugue a lágrima e vá atrás de uma boa escola para ela. Isso ela já estava com quase um ano de tanto que eu corri. Mas, graças a Deus, Deus me deu uma força naquele dia, que eu falei, é hoje, nunca mais vou chorar. E até então, mãe chora, né? Peguei a menina, desci do prédio e falei, é hoje que eu quero o melhor para ela. Eu vou lutar. E até hoje, essa minha filha é o meu braço direito, o meu braço esquerdo, o meu corpo, minha vida. Então, eu fiz tudo e faço tudo por ela. Procurei a melhor escola, a Provisão de Campinas. Lá ela aprendeu a nadar, conversar, comer, escrever. Ficou até os 16 anos lá. Mas pense eu sair daqui de Capivari, 4h30 da manhã, um bebê no colo, sem ajuda, sem ajuda, sem ajuda de prefeitura, sem ajuda de pessoas sociais que... Família me ajudava, família. E eu pegava esse nenê e ia para Campinas, 4h30 da manhã eu saia daqui para pegar o ônibus 5h30, porque onde eu moro é uma distância meio longa da rodoviária. E a gente vinha só uma hora da tarde. Quando nós chegamos de Capivari, as pessoas de lá falavam assim, mas para quê? Não enxerga mesmo. Para que você vai lutar tanto? Como se diz assim, os deficientes não precisavam. Ficavam em casa, né? Para quê? Não enxerga, não faz nada. Mas a bichinha era cruel, porque com seis meses ela aprendeu a gatenhar, né? Então, você acha que eu ia deixar meu bebê sofrer na mão dos outros, né? Sofrer com preconceito? Não dá mais. Patrícia teve o melhor que eu pude dar. E até adolescência, aborrecência, tudo, nós passamos tudo junto. E ainda quando ela entrou na escola aqui, ninguém queria aceitar. Ninguém aceitava um deficiente, porque não sabia o que era. Olha que dureza, olha que passeio. Ela também, né? Porque você entrar em uma sala de aula com alunos normais, entre aspas, uma pessoa que não enxerga, a professora também estava perdida, porque ela também não tinha como... O que eu posso dizer? Orientar a Patrícia. Chegou uma professora um dia, a Rosemarie, que eu tenho muito carinho por ela, da prefeitura, ela fez um A normal com milho, ela fez um B com feijão, porque ela queria que a Patrícia aprendesse, entendeu? Só que a letra do alfabeto, do braile, é diferente, né? Mas nessa nossa caminhada, encontrei pessoas boas. Daí a Unicef ficou sabendo que ela não tinha escola em Gapivari. Através da provisão. Eles ficaram de entrar em contato com o pessoal daquele Gapivari, se caso ela não conseguisse escola. Daí o pessoal de Campinas veio para cá e foi quase um ultimato. Ou se aceita ou se aceita essa menina. Daí os adventistas aceitaram. Os adventistas arregaçaram a manga e ficaram com a Patrícia. Eu paguei a escola, né? Ela ficou até a quarta série lá. Muita luta. Máquina de braile, o serviço do meu marido, que foi uma mãe para nós, ela conseguiu. Então, eu falo para você, não desista de seus filhos. Hoje ela está com 33 anos. Não foi fácil. Ela passou pelo padre Carreta. Foi boa aluna, entre aspas, porque é matemática, por exemplo. Se ela entendesse uma conta, era o suficiente. Não precisava entender dez, né? E foi o que os professores de lá fizeram. Teve uma professora que empregava muito com ela. Mas deixa para lá, né? Deus sabe das coisas, né? Sueli Batagini ajudou muito. Pegou a sua manga e falou, não, a Patrícia vai ser minha aluna. Vai ser aluna da nossa escola. E a Patrícia daí queria trabalhar, né? Já tinha feito todo escolar, né? Cico escolar. Ela queria trabalhar, mas daí ela ia numa... Fazer uma entrevista. Ai, deficiente visual, nós não pegamos. Se ela fosse cadeirando, se ela fosse surda. Não, deficiente visual. Olha, eu quero que vocês vejam isso. Essas firmas não pegam deficiente visual, gente. Porque a maioria acha que o visual atrapalha. Porque o deficiente visual vai atrapalhar tanto a firma que eles vão ter que mandar uma pessoa grudada com ela. É mentira. Ela é uma menina estudada. É uma menina que aprendeu a andar sozinha em Campinas. Então, eu peço pra vocês que nesse dia tão importante que fala que é a inclusão, inclua, por favor. Inclua, porque tem tantas pessoas vivendo de... do INPS lá, da... Eu tenho certeza que eles querem trabalhar. Porque eles querem se sentir importantes, gente. Eu vejo minha filha hoje, ela me ajuda. Quando que eu ia imaginar que ela ia me ajudar? Eu só achava que ela teria que ficar em casa um pouquinho mais sossegada. Tudo bem. Mãe é assim. Mãe quer que o filho se sinta bem. Mas ela não sentia bem ficar em casa. Então, eu falo pra vocês. Vamos incluir o deficiente. Eu peço, por favor, inclua o visual. Tenta, pelo menos, vocês firmam aí. Tenta. Não tenha medo. Eles não vão cair. Eles sabem andar de escada. Eles sabem andar de tudo. Não tenha medo. Daí você vai falar assim, mas você vai buscar ela ainda. Vou mesmo. A pivarinha não está preparada para o deficiente visual. Melhorou muito. E esses vasos na rua? Na calçada? É um crime. Todo mundo achou que deve ficar bonita a calçada botando um vaso. Mas é um crime. Se você dá uma topada, tem lugares que tem na beirada da parede e no meio fio. eu vou lutar por isso também. Nós vamos tirar esses vasos da calçada. E aí o que vai ficar bonita a calçada? E aí o que vai ficar bonita? E aí o que vai ficar bonita? o que vai ficar bonita?